Olá, tudo bem? Eu me chamo Felipe Schuster, eu sou biólogo e mestre em entomologia. Nos outros vídeos desse canal, nós comentamos um pouco sobre a relação entre biologia e veganismo, em relação a pesca, desmatamento e em relação a pandemias. Nesse vídeo eu vou comentar alguns aspectos em relação à saúde humana, biologia e o veganismo, especialmente em relação a bactérias super resistentes, um problema emergente e que poucas pessoas estão discutindo sobre esse assunto. Além das pandemias, os ambientes de confinamento em massa de produção de animais para o consumo podem gerar vários outros problemas ambientais e de saúde. Outro problema sério que qualquer biólogo, especialmente microbiologistas, estão atentos é em relação a bactérias super resistentes. Talvez você nunca tenha ouvido sequer falar nesse assunto, mas bactérias que são resistentes a todos os antibióticos produzidos pela humanidade já são uma triste realidade. Só nos Estados Unidos, a cada ano, 2,8 milhões de pessoas são infectadas por bactérias multiresistentes e dessas, 35 mil morrem por falta de tratamento a essas bactérias. Algumas estimativas apontam que até 2050, essas infecções devem causar a morte de mais de 10 milhões de pessoas, superando inclusive as previsões de morte por câncer. É principalmente pela seleção de bactérias super resistentes que você não pode ir numa farmácia e comprar um antibiótico sem uma receita médica, por exemplo. Mas, curiosamente, a maior parte dos antibióticos vendidos é utilizada na produção de animais. Só nos Estados Unidos, 80% de todos os antibióticos vendidos são utilizados para a criação de animais para consumo. A própria OMS reconhece que são administrados mais antibióticos em animais saudáveis do que em humanos doentes. Além disso, é comum aplicar no gado os mesmos antibióticos que são utilizados em tratamentos em humanos. E, dessa forma, esse tipo de produção acaba selecionando as bactérias que são patogênicas para nós. Essa prática de uso indiscriminado de antibióticos seleciona bactérias multiresistentes. E, nos últimos anos, o uso de antibióticos na pecuária quase triplicou a ocorrência de resistência a antibióticos em bactérias patogênicas. A manutenção de criações vacivas de animais requer o uso de antibióticos, que são utilizados na alimentação de bois, aves, porcos, camarões e qualquer outro tipo de criação intensiva de animais. Isso porque a concentração de milhares de animais com uma baixa diversidade genética aglomeradas em um mesmo local são as condições ideais para o surgimento de uma infecção que pode infectar todos os animais sendo criados naquele ambiente. Para controlar isso, os produtores requerem o uso de antibióticos que matam a maioria das bactérias, mas não todas. Devido à seleção natural, as bactérias que possuem algum mecanismo que permitem a sua sobrevivência mesmo em contato com o antibiótico sobrevivem, se multiplicam e podem acabar contaminando humanos através do consumo direto para a carne. Ou pior, essas bactérias podem ser dispersadas pelo mundo através da importação da carne ou ainda acabarem no ambiente contaminando rios e lagos. Essas bactérias que possuem esse gene de resistência podem ainda transmitir esses genes para uma bactéria que não possui esses genes. Ou ainda esses genes de resistência podem ser transmitidos para outras bactérias através de bacteriófagos que são vírus especializados em atacar bactérias e podem acabar transmitindo um pedaço de um segmento gênico contendo esses genes de resistência para uma outra bactéria. E assim, aumentando a probabilidade de persistência e multiplicação de superbactérias. Outro ponto importante da conexão direta entre o consumo de animais e a saúde humana e dos ecossistemas é em relação ao uso absurdo de agrotóxicos em plantas utilizadas na alimentação de animais. Especialmente no caso do Brasil, onde a produção de soja é largamente importada para a China para servir de alimentação para porcos. Esse tipo de produção utiliza quantidades absurdas de agrotóxicos, principalmente o glifosato. E lembre-se que o país é o maior produtor de soja do mundo e também é um país que mais consome agrotóxicos. Esse ano piorou ainda mais com a ascensão de um governo ruralista que nos últimos quatro anos liberou quantidades recordes de agrotóxicos. Muitos deles que já foram proibidos em outros países. É claro que não é apenas a cultura da soja que é responsável pelos usos enfriados de agrotóxicos no Brasil. Mas certamente essa produção excedente de soja, especialmente para alimentar animais, que só então irão alimentar as pessoas, é uma parte importante dessa questão. Atualmente os agrotóxicos causam, todos os anos, 70 mil intoxicações que resultam em morte, além de mais de 7 milhões de doenças agudas e crônicas não fatais que ocorrem em decorrência da exposição direta ou indireta a agrotóxicos. O consumo de carne mata os animais, destrói a biodiversidade e envenena as pessoas. Mas um estudo recente que analisou 475 mil pessoas no Reino Unido chegou à conclusão de que carne não processada, que seria melhor do que as carnes processadas, que possuem malefícios comprovados, está associada a diversas doenças como problemas de coração, pneumonia, poliporretal, diabetes, refluxo, gastrite, isso só pra citar algumas. E carnes processadas como calabresa, salsicha, bacon, presunto e etc. são comprovadamente carcinogênicas, sendo responsáveis pela morte de cerca de 34 mil a 50 mil pessoas todos os anos. Já uma dieta à base de plantas apresenta diversos benefícios, especialmente um menor risco de doenças cardiovasculares, que é a principal causa de mortes no mundo. Ataque no coração. Não é falta esse vídeo, mas essas carnes processadas são comumente utilizadas nas merendas escolares das escolas brasileiras. Como é possível que um alimento comprovadamente carcinogênico seja distribuído para as crianças? Isso é criminoso. E novamente, isso acontece devido ao desconhecimento de dados e pelo pensamento de que o consumo de carne é necessário e saudável. Além disso, as discussões entre veganismo e saúde podem dar, inclusive, um vídeo à parte, já que existe toda uma literatura dedicada a esse assunto e várias revisões sobre o tema, em relação a benefícios e benefícios de uma dieta vegana. No geral, o que você precisa saber é que uma dieta vegana, bem balanceada, fornece todos os nutrientes que você precisa para viver de modo saudável. Mas eu vou ficando por aqui, eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma e nos vemos no próximo vídeo. Lembre-se que as referências que eu utilizei para fazer esse vídeo estão na descrição. Se você tiver sugestões de tema, de literatura ou algum outro tema que eu possa abordar aqui no canal, sinta-se livre para deixar nos comentários. Muito obrigado e até mais!